Olá, divos e divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, hoje é um tutorial de como eu estou fazendo a minha pele ultimamente uma atualização de como eu estou preparando a minha pele vocês vivem me perguntando como eu faço, que produtos eu uso enfim, hoje eu vou mostrar tudo aqui pra vocês eu nem lembro qual foi a última vez que eu gravei um tutorial de pele eu acho que foi tipo em 2016, 2017, não sei então aqui estou trazendo atualizado como eu faço a minha pele vou contar aqui nesse vídeo meus segredinhos, todas as minhas dicas então por favor, comente aqui embaixo também o que você usa que produtos que você recomenda eu quero que esse vídeo aqui nos comentários seja tipo um guia para as pessoas caçarem produtos e dicas, tá bom? Bom, vamos começar com a pele totalmente limpa, lavada eu já vou adiantar que minha pele não está das melhores hoje tudo isso por conta da barba, pra quem não sabe eu tenho barba, né? eu sou um homem e eu já fiz 14 sessões de laser mas tipo assim, não resolveu ainda, já diminuiu muito já deixou bem mais fina, mas ainda continua crescendo muita barba e também faz uns 3 meses que eu não vou no laser por falta de tempo e como eu tive dois eventos essa semana eu já fiz minha barba dois dias atrás então já está começando a crescer, já está tudo uma merda então a gente vai tentar resolver isso com maquiagem bom, como eu estava dizendo pele limpa é um passo muito importante para você começar a sua maquiagem porque se ela estiver suja, com oleosidade não vai segurar maquiagem então lava bem o rosto com o sabonete que você usa e é isso eu sempre escondo meu piercing e aí vocês perguntam Romulo, você tirou o piercing? não gente, eu só escondo porque suja de base e aí depois para limpar é chato então eu prefiro esconder e depois tirar beleza? pele lavada, pele já bem sequinha, limpinha qual o próximo passo? Romulo, gente, hidratação hidratação é um passo fundamental em toda maquiagem que você vai fazer não importa se você tem pele seca se você tem pele mista se você tem pele oleosa a hidratação não pode pular que o resultado final com a pele hidratada é totalmente diferente de um resultado sem a hidratação se sua pele é muito oleosa eu recomendo você ir em um dermatologista e pedir um hidratante para o seu tipo de pele mas pele oleosa sim tem que hidratar oleosidade não tem nada a ver com a hidratação eu vou falar aqui nesse vídeo os produtinhos que eu mais estou usando porque assim, como eu estou sempre testando produtos e vendo qual que eu mais gosto, enfim eu sou o tipo de pessoa que quando eu gosto de um produto eu uso até a morte só que eu estou tentando mudar esse meu jeito porque eu quero testar coisas novas então aqui eu vou mostrar os produtinhos que eu mais estou usando ultimamente esses três produtinhos são os que eu mais estou usando ultimamente que é o Strobe Cream da MAC e gente, esse creme é maravilhoso ele é tipo um hidratante com uns brilhinhos, sabe? então ele deixa aquela pele bem luminosa aí eu gosto de tipo, diluir base com ele se você não gosta de uma pele tão luminosa você pode aplicar só nos pontos altos do rosto que é onde a gente aplica iluminador outro que eu estou usando em todas as minhas maquiagens tipo, sem ser hidratante eu uso ele, mais um hidratante é a vitamina C da Payone depois que isso daqui entrou na minha vida nunca mais saiu e nem quero que saia porque simplesmente é maravilhoso o custo-benefício disso aqui é surreal então vale super a pena eu vou começar com ela no meu rosto ela é assim laranjinha, efeito gel e eu aplico no meu rosto todo, massageando se seu rosto é muito oleoso cuidado pra você não estimular a oleosidade, tá bom? então aplica com um pincel isso às vezes faz diferença e no começo parou isso porque a pele não vai absorver mas depois ela fica sequinha outro óleo hidratante que eu amo se eu não me engano eu já falei aqui no canal é o Lágrimas de Unicórnio da Cat Make é um produtinho super barato que você encontra tipo em 25 de março a Karen Bachini já fez um vídeo resenhando ele eu vou deixar o link aqui embaixo que é muito legal assistir e ela falou lá que os componentes não tem nada que pode machucar a pele ou estragar e é muito bom pra pele eu também gosto muito de usar antes da maquiagem ele deixa a pele assim maravilhosa eu não ia usar o olhinho da Cat Make mas como essa parte aqui do meu rosto tá bem ressecada por conta do crescimento da barba eu vou... eu ia falar o crescimento da barba eu vou aplicar nessa região aqui este olhinho pra deixar o rosto bem hidratado uma coisa que eu sempre falo eu acho que eu já falei isso milhões de vezes aqui no canal já falei no meu vídeo com a Mari com a Mari Saad eu sempre falo que é o seguinte passou o produto deixa a pele absorver deixa a pele sugar este produto porque se você vier colocando uma coisa em cima da outra a pele não vai absorvendo vai ficar tudo uma massa em cima da sua pele vai ficar horrível então passou? deixa secar faz uma massagem deixa a pele respirar e aí sim você vai prosseguindo com os passos vamos agora para o primer primer, gente, o que ele vai ajudar? tem primer que ajuda a minimizar poros a segurar a maquiagem você precisa de um primer? não! mas você precisa de um primer? sim! aí já vai do seu gosto de maquiagem o hidratante em si já serve como primer mas eu não consigo dispensar eu estou usando vários primers inclusive o Strobe Cream da MAC eu uso como primer mas assim, é uma coisa que eu não consigo ficar sem ultimamente eu estou testando vários mas o que mais se destacou para mim que eu já ouvi muita gente falar bem, eu só comecei a usar agora é o Photo Finish da Smashbox gente, isso daqui mudou simplesmente a minha vida não estou sendo pago para falar isso não é publicidade mas assim, eu recebi deles e minha vida mudou porque a pele fica uma coisa de outro mundo eu já testei milhares de primers mas assim, eu nunca vi uma coisa igual a essa eu coloco tipo, uma quantidade média assim, não precisa colocar muito e eu espalho nos meus dedos e eu foco na zona T do rosto que é onde eu tenho mais poros e depois do que sobra eu espalho para o resto do rosto para ajudar a fixar bem a maquiagem e deixar o rosto lisinho mas eu ganhei o novo Deport Fashion aquele que tem pérolas na fórmula e eu estou testando ele e eu gostei muito, real então eu vou aplicar ele também no meu rosto mas eu só ia usar o da Smashbox eu coloco bem pouquinho mesmo, gente e aplico só essa parte aqui assim do nariz beleza, temos rosto lavado rosto hidratado e rosto preparado para maquiagem com primer tá? ó, meu rosto já está sequinho os primers já foram absorvidos vamos para o que? para o reboco, para a base quem me acompanha também há muito tempo sabe que eu amo corretivo salmão eu tenho tipo um acinzentado abaixo dos olhos que me incomodam um pouco se eu passar uma base de uma boa cobertura com um bom corretivo fica ok, mas eu gosto de neutralizar o corretivo que eu mais estou usando assim eu sempre estou usando vários, como eu disse mas o que eu mais estou usando é o NYX HD Studio a cor 05 eu estou usando como uniformizador de tom porque ele parece ser salmãozinho aqui está aparecendo a cor de pele mas enfim e aplico uma boa quantidade abaixo do olho venho com uma esponjinha e dou batidinhas para neutralizar e espalhar bem olha gente, parece que sai, não sei, dá um negócio no olhar, sabe? que abre mais o olho ai, eu amo, gente não vivo sem, serve toda a maquiagem por mais básica que seja eu sempre neutralizo o tom ó como só neutralizar já dá uma mega diferença bom, as duas bases que eu mais estou usando no momento são duas eu sempre estou testando base nova vendo qual mais eu estou usando no momento eu sempre estou usando bases diferentes, sabe? eu nunca uso sempre a mesma sempre estou... esqueci a palavra mas, vamos lá as duas bases que eu mais estou usando é a Payot Base Líquida Mate HD eu ganhei essa base num evento que eu fui da Payot e assim, eu simplesmente viciei é tudo que eu procuro numa base e ela é tipo, em média, acho que 30 reais, não sei cobertura boa fica sequinha no rosto ela dura assim, absurdo no rosto e tem a textura leve porque, quem me acompanha também há muito tempo eu estou falando isso mas é porque eu estou puxando lá do meu último vídeo eu usava base muito pesada ficava tipo um grossão no rosto e hoje em dia eu odeio isso pra mim, quanto mais leve a textura da pele tiver, melhor e outra base que é rebocão só que eu amo é a Full Covered Foundation da MAC a minha cor é NC15 e assim, essa base é base pra palco base pra teatro base que as drags usam só que você sabendo usar ela você consegue super usar socialmente tirando que eu já usei demais ainda tipo, ela tá intacta isso daqui vai me durar acho que uns 5 anos no mínimo eu gosto também de diluir ela com esse olhinho da Cat Make ou com algum outro diluidor de maquiagem tá? porque só ela assim, eu acho grossa mas também dá super pra usar e ela também fica uma textura fina não fica aquela camada grossa de rebocão hoje eu vou usar a da Paiô que eu já tô acostumada e tô amando usar e a minha cor é a 02 tenho um mega desabafo pra fazer aqui eu sempre julguei pessoas que usam pincel dual fiber que são esses tipos de pincéis pra aplicar base porque eu falei meu, você tá usando uma base você quer uma cobertura meu, usa Kabuki tem gente que fazia resenha de base com pincel assim dual fiber e falava ah, não tem cobertura porque esse tipo de pincel ele deixa a pele mais polida com uma textura mais leve com uma cobertura mais leve só que gente depois que eu comecei a usar minha vida mudou antigamente eu só usava Kabuki hoje em dia sim ainda uso mas depois que eu comecei a usar dual fiber a minha pele mudou tudo mudou e eu só uso dual fiber hoje em dia é, esse daqui é da Macrylan DF01 é super barato é tipo 15 reais é simplesmente maravilhoso então eu vou aplicar a nossa base com ele mas se você gosta de uma cobertura mais pesada de uma de uma pele mais coberta usa o Kabuki não que o dual fiber não deixe ele sim cobre deixa uma cobertura boa mas não é mesmo o acabamento de um Kabuki tá venho dando batidinhas no meu rosto todo e vou aplicar na base não tem segredo nisso gente o segredo é você pule bem e deixar a pele bem bem uniforme e outra coisa que eu também mudei muito é a dosagem da base antes eu acho que eu colocava muita base nem era tão necessário sabe só deixava a pele mais pesada e nem dava tanto cobertura assim então eu também comecei a dosar bem comecei a construir a pele de pouquinho em pouquinho e olha eu coloquei pouquíssima base eu tô usando realmente pouquíssima base ultimamente e a pele fica com essa textura bem natural sabe nossa eu amo cara eu amo eu acho que pra quem tem pele oleosa essa base da Payoh vai super dar certo porque ela fica bem sequinha no rosto é aquele sequinho bem confortável sabe eu gosto muito toda vez que eu aplico minha base independente do pincel eu sempre venho com a esponjinha dando acabamento pra assentar mais essa base e tirar qualquer excesso que tenha e isso sim deixa a pele bem polida bem fininha a textura e antes o pessoal tinha aquela neura né da esponjinha molhada que tinha que estar molhada senão não funcionava mentira gente eu sempre usei esponjinha molhada eu não usava esponjinha seca odiava só que aí uma coisa chamada preguiça me mudou e eu não vejo necessidade pra molhar esponjinha então sempre agora eu tô usando esponjinha seca eu gosto não me incomoda agora vamos para o que gente para corretivo agora vamos para corretivo corretivo assim acho que eu não usei nenhum que se destacou tanto assim pra mim nos últimos meses essa base full cover de foundation dá super pra você usar de corretivo mas eu vou com o meu queridinho que eu sempre uso e sempre que acabo eu sempre compro que é o Tracta efeito mate minha cor é a mais clara que é a 03 mas tá apagado eu já usei acho que uns 7 disso eu uso muito esse corretivo tipo muito mesmo apliquei o corretivo e uma dica que eu já vi muita gente falando mas eu aprendi com a Pri da Urban Decay beijo meu amor é só deixar o corretivo dar uma secada e depois você vir espalhando mas também não é pra você deixar o negócio trincar no seu rosto de seco né corretivo eu só consigo aplicar com esponjinha eu acho que o acabamento fica muito mais bonito mas se você quiser usar um cabu que é um duo fire também gente fica livre pra usar o que você gosta eu venho com a esponjinha tipo batidinhas bem leve ó só tô encostando a esponjinha no meu rosto e vou espalhando esse corretivo agora eu já venho rápido com o pó pra gente sentar esse corretivo deixar ele bem sequinho apesar que isso daqui já é bem sequinho mas eu sempre gosto de aplicar pó nessa parte aqui dessa parte dos poros que eu sinto que fecha mesmo e aí fica tudo até lisinha tá os dois pós que eu mais estou usando ultimamente que eu tô amando usar é o novo da RK By Kiss retoque nunca mais pó finalizador solto transparente gente isso daqui é uma coisa surreal pelo que eu testei não dá flashback mas assim a textura que ele deixa a pele é uma coisa de outro mundo é maravilhoso só que eu sinto que ele dá um pouco uma oxidada no meu produto então tipo se eu iluminei bem com o corretivo eu sinto que ele dá uma escurecida e o outro que tá sendo o amor da minha vida que eu já tenho vários fechados que é o 04 da Payot o cheiro disso daqui é cheiro de velha rica sabe eu amo cheiro e a textura do pó também é maravilhoso tem o translúcido e o 04 que tem tipo uns glitters mas seu rosto não fica brilhante tá bom ele só dá uma cintilância que deixa o rosto bonito uma coisa que eu esqueci de falar que eu tô usando muito tô amando é essa canetinha aqui da Smashbox Step by Step Contour Stick que é tipo uma caneta pra se fazer contorno sabe e eu pego o tom de iluminar e eu gosto de passar mesmo depois do corretivo ó só pra dar uma cobertura mais e uma iluminada boa sabe aí eu aplico na testa nariz e queixo e aí também espalha com a esponjinha antes de selar com pó veio com essas esponjinhas assim bem fofinhas pego pó gente desculpa eu não economizo por mais natural que seja eu sinto que eu tenho que selar o meu rosto não é pra durar meu rosto não é tão oleoso assim mas eu sinto que a textura que deixa pra mim é mais bonita sabe então eu não economizo e aplico mesmo muito pó aqui embaixo nessa região aqui esse pó eu não aplico no rosto todo eu aplico mais mesmo onde eu apliquei o corretivo que então é toda nessa parte aqui debaixo do olho eu aplico no bigode que é um lugar que a gente sua bastante então é importante selar bem queixo e no centro da testa nem passa no testa toda é só no centro mesmo e aplico também muito pó no meu nariz porque o meu nariz passar em maquiagem ó rapidinho tem gente que gosta de fazer aquele baking que é você passar o pó e deixar tipo ele minutos na sua cara não tenho paciência mas as vezes eu faço então tipo hoje sei lá eu passei tô aqui resolvendo umas coisinhas eu deixo o pó e depois eu venho tirando o excesso com outro pó que eu vou contar pra vocês agora esse pó eu comecei a usar depois que o Helder Maruti e a Prilessa usaram em mim que é o Mineralize da MAC gente esse pó é só você testando que você vai saber o que eu tô falando ele dá um acetinado na pele uma textura assim de outro mundo é o meu ele vem tipo redondinho assim o meu já tá tipo reto de tanto que eu uso eu uso muito isso daqui não faz nem seis meses que eu tenho e eu tô usando muito o pincel a linha né dos pincéis da Maria Margarida com a Bruna Tavares a linha do Pausa pra Feminices eu já falo de cara que vale cada centavo é um kit que vem eu não lembro agora exatamente com quantos pincéis mas custa tipo duzentos e setenta reais se eu não me engano e é simplesmente assim maravilhoso é um investimento maravilhoso que você faz pra pincéis de alta qualidade é um kit completo que você tem pra tudo tá então eu tô usando o Dipó que é o PPF14 pego o Mineralize não economizo gente eu pego mesmo e venho tirando o excesso do translúcido com esse e já aproveito e passo no rosto todo não sei se na câmera tá parecendo legal pra vocês mas assim a pele fica com uma textura de outro mundo todos aqueles primers que a gente passou fica meu o rosto fica lindo de contorno eu tô sempre trocando tô sempre testando coisa nova eu ganhei essa paletinha da Smashbox tem os tons perfeitos pra fazer contorno esse daqui é contorno esse daqui é bronzer e esse daqui é pra iluminar gente é maravilhoso não sei o que falar só tô usando dá pra ver que tá tudo bem sujinho né mas antes de ir pro contorno e pro blush eu ganhei esse pó essa semana da Sephora no Hot Now eu amei fazer parte disso vai lá no meu Instagram que eu postei lá eu ganhei esse pó da marca Embriolice eu acho que vocês conhecem essa marca pelaquele hidratante mais hidratante do mundo é uma marca bem famosa inclusive quero muito usar hidratante e é tipo um pó de beleza sabe eu ainda não entendi mais ou menos direito pra que serve isso mas é um pó de beleza é uma cor universal é óbvio se eu for passar isso daqui vai ficar muito escuro mas eu pego meu pincel de blush e pego esse pó e faço como se fosse um contorno não sei se tá aparecendo aí na câmera tá tipo uma esquentada no meu rosto então antes de fazer o contorno eu tô gostando de fazer isso eu ganhei essa semana e comecei a fazer isso essa semana mas eu sinto que ajuda você não errar no contorno sabe ó como já deu uma mega diferença parece que eu fiz um contorno mas não só usei esse pozinho aqui que ele é um tom universal acho que pra quem tem a pele mais bronzeada vai servir como um pó mesmo só pra dar aquela retocada deixar a pele bonita mas comigo ele funciona tipo de bronzer assim eu gostei muito e de contorno eu venho com a palhetinha da Smashbox misturo os dois tons e faço o meu contorno vocês sabem que eu sou rainha contornada porque eu amo contornão pronto estou bronzeada estou contornada e já aproveito essa palhetinha o tom mais acinzentado vou fazer o meu contorno no nariz que é um tom excelente pra fazer contorno no nariz eu tô sempre trocando os pincéis eu tô usando o também da Bruna Tavares PPF 20 e pego esse tom cinzinha e faço um nariz novo porque vocês sabem que eu detesto meu nariz fiz meu contorno no nariz tá vendo que fica muito marcado então eu pego a esponjinha suja mesmo só dou umas batidinhas pra acentar melhor esse contorno no meu nariz agora vem a minha parte favorita eu acho que de fazer pele antes era iluminador mas agora tá sendo tá sendo blush gente eu tô apaixonada por blush eu amo usar blush e é isso aí os meus dois queridinhos que inclusive vocês também estão me perguntando muito no Instagram é o Pinch Me da MAC e o outro é o Galifórnia da Benefit olha isso daqui, cara é maravilhoso às vezes eu misturo os dois depende do meu humor hoje eu tô irritada então eu vou fazer o que? vou misturar os dois vou vir com aquele mesmo pincel que eu usei do bronzer da Embriolice eu vou misturar os dois tiro o excesso pra você não ficar com uma chanelada aquele sorrisinho de fofinha e aplica o seu blush e gente, blush é uma coisa que faz muita diferença na minha maquiagem pelo menos e aí eu já junto com o meu bronzer e meu contorno e aí fica tudo bonito e é mara olha a diferença de um lado pro outro gente, na câmera tá parecendo que eu tô super coradinha mas ao vivo não ai, tô muito triste porque eu queria passar mais a louca antigamente essa daqui era a minha parte favorita da maquiagem que era iluminador mas sei lá ultimamente eu dei uma cansadinha de usar tanto iluminador mas os dois queridinhos que eu mais tô usando no momento é o Soft and Gentle da MAC e o Mary Lou Minizer da Debalm e eu amo ambos eu acho que são um pouco diferentes esse daqui fica mais glitterinado uma coisa mais molhada esse daqui fica tipo metálico então depende do meu humor pra eu ver qual que eu vou usar como hoje eu não sei o que eu tô sentindo o que eu vou fazer eu vou misturar os dois aplico bastante aqui já abaixo da sobrancelha espalho bem aplico aqui também já passo um pouquinho aqui aqui já passo um pouquinho no nariz aqui na testa e é isso arrasamos depois que eu aplico iluminador eu sempre venho com o pincel do blush dou uma ensumada pra não ficar tipo iluminador contorno blush então eu deixo tudo meio que sabe? junto, misturado a gente fica bonita pronto gente nossa pele é só isso a louca vou pegar um Fix Plus aplico no rosto todo bastante deixa secar e ó fina meu amor me conta aqui embaixo tudo que vocês acharam os produtos que eu tô usando se vocês gostam qual desses produtos vocês usam quero também que esse aqui vire tipo um fórum gente então comenta aqui suas dicas tudo pra pras pessoas interagirem com vocês e aí a gente ter um vídeo bem legal e bem cheio de conteúdo pras pessoas que não sabem ainda fazer uma pele bem feita essa daqui é a minha espero que vocês tenham gostado um beijo até o próximo vídeo tchau tchau Tchau, tchau.